Muitas pessoas estão tentando investir o dinheiro que ganham e uma das melhores alternativas para essas pessoas hoje é utilizar a plataforma do Banco Inter, porque eles têm tudo gratuito e é super fácil de mexer, ideal para quem está começando a investir. Então por isso hoje eu vou te dar o guia completo aqui de como investir utilizando o Banco Inter e falar os melhores investimentos que tem lá dentro. Então vem comigo! E aí Soberano, bora investir em seu capital? Eu sou o Bruno Sprada, consultor de investimentos e esse é o Capital Investidor, investimentos em ação e sem enrolação. Esse vídeo vai ter bastante aprendizado no vídeo de hoje, então para isso eu vou mostrar aqui na tela do meu celular como que a gente faz tudo, todos esses investimentos do Banco Inter, porque tenho certeza que vai ficar tudo mais simples e mais prático de você entender. Então para quem ainda não conhece, esse é o Banco Inter, é uma conta, um banco digital 100% gratuito então não vai ter nada de taxa, de TED, de investimentos, é tudo gratuito, beleza? Não vou ocultar aqui os investimentos ainda para te mostrar que eu tenho skin de game, então eu faço investimentos lá no Banco Inter há muito tempo, é um bom lugar para quem está começando, porque é muito simples e fácil de entender, também para quem investe há mais tempo, tem todas as opções de investimento que nem um banco tradicional muito grande. Então entrando aqui na parte de investir, você vai ver lá o legal, vou clicar aqui em ver carteira, que você consegue ver a evolução do teu patrimônio, então é bem interessante que você pode ir vendo a evolução. Aqui eu tirei algum valor para investir em outros lugares e tudo mais, mas você consegue ver a evolução ao longo dos anos, isso é bem interessante e bem legal que poucos outros bancos digitais têm isso. O legal aqui também é que os investimentos ficam separados por setores, então investimentos lá de renda fixa, deixa eu voltar aqui que eu cliquei sem querer, investimentos de fundos de investimento, renda variável, previdência, tesouro, poupança, poupança e coin não, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer esses investimentos, são horríveis. E também você pode mudar a ordem desse, coloque aqui, ó, reordenar, então vou colocar aqui renda variável, que eu tenho 100% aqui em renda variável do Banco Inter, depois quero deixar renda fixa, quero deixar previdência privada acima dos fundos. E depois confirmar, isso daqui é bem legal para acompanhar os seus investimentos. Vamos começar falando então a parte mais simples que é de renda fixa. Primeiro de tudo quando você vai começar a investir, você tem que montar ali a tua reserva de emergência, né? Principalmente em opções que têm liquidez diária, ou seja, você investe, mas pode tirar a qualquer momento, ele fica líquido. E aqui no Banco Inter tem duas opções excelentes, que é o CDB de liquidez diária, então o certificado de depósito bancário, você empresta dinheiro para o banco, ele vai render 100% do CDI, mais ou menos 14% ao ano hoje, e você pode tirar a qualquer dia. Então ele fica super viável, porque ali o investimento mínimo é a partir de R$1. Então é só você clicar aqui, quero investir R$100 por mês, você coloca aqui R$100. Quero investir R$1.000 uma única vez, fica a teu critério, você não precisa investir todos os meses, tá? E também tem uma outra opção que rende um pouquinho a mais, mas que você tem que deixar ali no mínimo 3 meses esse investimento lá dentro, que é a opção do LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Qual que é o esquema? Ele não paga o imposto de renda, então você vai ver ali que ele rende 91% do CDI, mas ele não paga nada de imposto de renda, então por isso que ele tem o rendimento um pouquinho superior ao CDB de 100% do CDI. E também aqui o investimento mínimo, ele sobe um pouquinho, mas é a partir de R$50. Fica super acessível e se você não tem pressa em utilizar por 3 meses, essa daqui pode ser uma boa opção para você colocar aquele dinheiro de reserva de emergência e também para a caixa de oportunidade. Tanto esse LCI quanto o CDB são muito melhores do que a poupança e tem a mesma segurança, porque tem a proteção tanto do banco, do Banco Inter, como também a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que vai te assegurar em até R$250 mil por CPF por instituição financeira. Então está vendo ali o verdinho? Garantido pelo FGC. Todos esses investimentos que você vai ver, isso é a mesma segurança do que, por exemplo, a poupança e aqui a rentabilidade é mais do que o dobro. E se você quiser uns investimentos um pouco mais sofisticados, melhores de um ano, dois anos, se atente ao prazo desse investimento. Não é todo investimento que você pode tirar a qualquer momento. São apenas esses dois que têm o resgate aqui de 90 dias de liquidez imediata. Então você pode ver aqui, bem bacana, os mais rentáveis. Então eu clico aqui em mais rentáveis, vou ver qual está tendo uma rentabilidade boa, só que com segurança. Se a gente ver aqui o Banco Inter, ele deixa bem explícito que esse investimento, esse primeiro, ele é arriscado, ele tem aqui a cor vermelha, está vendo? Porque ele é um CRA, ele não tem a proteção do FGC, então ele é um pouco mais arriscado. Então para a gente ver essa opção de risco retorno dos investimentos, o risco, está vendo aqui, que começa do azul, que é o mais seguro de todos, vai para o verde e depois acaba ali para o vermelho e para o marrom. São muito arriscados de você fazer o teu investimento, combinado? Então a gente pode colocar ali no filtro mais rentáveis e também mais procurados. Vamos ver que é uma opção de um CDB interessante para a gente estar investindo. É, quando eu puxo ali os mais rentáveis e mais procurados, ele não puxa as opções mais seguras, que são os CDBs, LCs, LCAs. Eles procuram ou o CRI e CRA, que por não ter tanta segurança, eles vão ter maior rentabilidade, ou algumas debêntures, que são dívida de empresas, que têm um pouco mais de rentabilidade, mas têm muito mais risco envolvido. Então qual que seria um CDB bom, um investimento bom para eu estar investindo de um ano? Então você vem aqui em CDB, você vem aqui de um a três anos, tá? E você coloca aqui aplicar. Vamos ver as opções que ele traz ali para a gente. CDB do Banco Master de dois anos, uma rentabilidade de 120% do CDI. Uma baita rentabilidade, tem a garantia do FGC, ele está em vermelho, porque o Banco Master, ele é um banco um pouco menor do que os outros tradicionais. Então por isso que ele traz ali a cor vermelha, mas ele tem a proteção do FGC. O investimento mínimo é a partir de R$1.000. Esses são investimentos com prazo, que você tem que ficar bastante atento, mas são muito mais interessantes para investimentos de um e dois anos. Já falamos da parte de renda fixa, vamos falar dos fundos de investimentos. O legal do Banco Inter é que ele tem uma infinidade de fundos de investimentos. Para isso eu vou entrar aqui em fundos, mas muito cuidado, você tem que prestar atenção que aqui tem uma volatilidade maior. Pode ser que você esteja ganhando mais, mas pode ser que você perca também, tenha prejuízo. Mas o legal é que você pode, comece por aqui, aí aparecem algumas opções mais conservadoras, tem algumas opções do Banco Inter, a ZQuest é seguro, já investi algum tempo, é interessante. Clicando no investimento você vê ali a aplicação mínima, quanto que rendeu os dois últimos meses, o resgate, muito atento ao resgate. Então essa opção D mais um, se você fizer o pedido de resgate hoje, amanhã cai na tua conta, então tem uma liquidez super alta também. Você pode ir surfando aqui em cima, tem os top 50 fundos, alternativos, internacionais, top 10 performance. Se a gente colocar aqui, vai aparecer com certeza os mais arrojados de todo, vermelho, marrom. E são aplicações maiores de 5 mil, 10 mil reais. O bom é você começar ali com pouco dinheiro e se aperfeiçoando mais. O capital, tem bastante gente que investe nele, é uma rentabilidade moderada e teve um bom rendimento nos 12 últimos meses. Para você procurar um fundo, vamos ver aqui um fundo que eu invisto, que eu gosto bastante. Vamos procurar aqui, Vinland. Vamos ver se tem aqui no Banco Inter. Tem, Vinland Macro FII, a partir de mil reais, tem essa opção, gosto bastante aqui. Mas cuidado, ele tem uma rentabilidade boa, tem risco, mas também tem uma taxa de administração. Está vendo aqui, a taxa de administração de 2%. Então qual é a informação que você tem que ter dos fundos? É que você, investindo nele, você tem uma taxa de administração de 2%, 1,5% ao ano. Já nas opções de renda fixa, você não teria essa taxa, você estaria investindo diretamente nos investimentos. E é claro que no Banco Inter tem a parte da renda variável, que a gente chama de home broker, que você pode comprar diretamente um pedacinho de uma ação. Para isso, a gente vem aqui, investir ações brasileiras. Lembrando que você tem que fazer a tua assinatura eletrônica, você vem aqui em cima e faz ali a tua assinatura eletrônica para ter muito mais segurança, que você pode fazer ali os investimentos. Deixa eu entrar aqui de novo que deu um erro. E como que você faz esse investimento? Você adiciona ali o papel. Então, estou ali namorando algumas empresas, uns fundos imobiliários, por exemplo, o SNFF11 que tem aqui embaixo. Então eu coloco aqui, SNFF11. Eu adiciono ali o papel, ele vai falar que eu já tenho adicionado. E eu venho aqui e faço o investimento. Eu posso entrar aqui e ele vai ali ter ordem de compra ou de venda. Então eu quero comprar uma ação, que custa R$86,00, R$2,00, R$3,00, R$4,00. E lá embaixo vai aparecer o quanto que eu vou investir. Então, 10 ações, vou gastar mais ou menos R$860,00. Se eu tiver esse saldo em conta, eu posso colocar aqui em comprar, colocar assinatura eletrônica e pronto. Você já está investindo na Bolsa Brasileira. Super tranquilo. E o bacana do Banco Inter é que, tanto investindo em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, você não paga nada. Ele é isento ali de todas as taxas, todas as tarifas. Então você pode investir em criptomoedas também. Você vem aqui em Hash11, que tem Bitcoin, Ether e assim por diante. Vamos colocar aqui e adicionar. Aqui, Hash11. Você pode investir também em criptomoedas através ali do homebroker do teu Banco Inter. Bem legal. A partir ali de R$15,00, R$30,00, R$45,00, você pode fazer esse investimento. No Banco Inter também tem a parte ali de previdências, previdências privadas para você complementar. Então você pode fazer ali as simulações, fazer a portabilidade da que você já tem hoje do banco tradicional, que provavelmente é ruim, para alguma previdência aqui interessante. A gente tem alguns vídeos aqui do canal falando de previdência. Então ali, fala ali todas as modalidades, PGBL, VGBL, para você pagar menos imposto de renda e assim por diante. E também tem ali opções. Opa, deixa eu voltar ali. Tem opções também de poupança e COE, que são horríveis. Não faça esses investimentos. Tem opções que eu falei aqui, que são muito melhores. E tem opções do tesouro direto, né? Você emprestar diretamente o teu investimento, o teu capital para o governo. E depois de um tempo, você tem ele de volta. A opção, sem dúvida, mais segura de todas. Se você quiser liquidez diária, investe ali no Tesouro Selic. Tesouro Selic 2025 vai ser bem parecido com a opção de CDB ou de LCI de 90 dias, que você tem a liquidez diária. E para investimentos de médio e longo prazo, tem ali boas opções de IPCA+, 2026, que está pagando lá IPCA+, 6%, IPCA+, 7%, mais ou menos. Que a partir ali de R$32, você já pode começar a investir nas opções do tesouro direto. Se você também entrar aqui em ver todos, tem outras opções como o Investe Fácil, que ele vai te ajudar ali a fazer alguns investimentos. Deixa eu entrar aqui. Que vai ter, começa por aqui, acúmulo de patrimônio, retornos válidos, o melhor de renda fixa. Vai ter ali, para o teu perfil de investimento, se você é mais conservador, mais arrojado. Ele vai aparecer muita coisa aqui que você pode surfar e ver. E o interessante aqui, é que tem também aqui ofertas públicas. Claro que esse daqui, é para as pessoas que já entendem um pouquinho mais ali do mercado financeiro. Que é, por exemplo, tem uma empresa que ela está muito grande e ela quer fazer ali o IPO entrar no mercado acionário. E vai fazer a primeira, a primeira ali, oferta para os investidores. Como aconteceu ali, com algumas empresas bem famosas aqui. Como o próprio Banco Inter, o Nubank, que fizeram o seu IPO. Você consegue entrar aqui e comprar um pedacinho dessa oferta inicial. E uma última novidade do Banco Inter, é que só aqui, que eu estou vendo, que eles têm a parte de comunidade. Como que funciona isso? Quanto mais dinheiro tem ali na comunidade, maior o teu rendimento em algumas aplicações, principalmente ali de renda fixa. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo. Então, se você tem aquele tio, aquele parente, que às vezes tem 200 mil, 500 mil reais investido. Você chama ele para fazer a comunidade. Não custa nada ligar para ele. Vamos fazer ali uma comunidade de investimento. Você pode entrar aqui, por exemplo, e criar ali uma comunidade que pode ter ali 10, 15 pessoas. Aqui, a partir ali, por exemplo, de 500 mil até 750 mil, você ganha 1% a mais de rentabilidade. Acima de 1 milhão que todo mundo tem investido, você tem ao invés de 100%, 102% disso daí. Então, se você criar ali uma comunidade de pessoas que têm esse dinheiro investido, você e as pessoas também ganham mais dinheiro. No aplicativo do Banco Inter tem várias outras coisas. Se eu mostrasse todos os fundos, todas as rendas fixas, a gente ficava aqui 15 horas falando. Tem a parte ali de aprenda a investir, que eles te ensinam o básico também. Mas, se você tiver qualquer dúvida, me pergunta aqui nos comentários que eu vou te responder. Beleza? Pessoal, se você curtir esse vídeo aqui, se liga que nos próximos dias e meses a gente vai estar postando outros vídeos, se aprofundando para você sofisticar mais os seus investimentos, aprender desde o básico até mais o avançado. Aprender a investir sozinho e se tornar uma pessoa soberana, uma pessoa que investe por conta própria e consegue atingir os seus objetivos. Então, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui para sempre estar vendo vídeos novos e curte para chegar em mais e mais pessoas nesse vídeo. Te espero numa próxima, esse é o Capital Investidor e tchau!